De manhã vai pro trabalho Apressada nem se lembra que eu existo E na pressa dos teus passos Pisa o coração de quem sofre com isto Bate a porta do seu carro e não rádio Canta junto os sucessos do momento E se esquece que até bem pouco tempo Me encantava seu amor, seu sentimento Agitando todo dia Me deixando cada vez mais esquecido Usa o fax e telex Movimenta-se sensual no seu estilo Às seis horas ela fala Se diverte já não pensa em mim Se diverte já não pensa em mim Não pensa em mim Não pensa em mim Posso compreender Tudo teve fim Mas essa indiferença É o que dói demais em mim Corre a noite e a madrugada E o meu pensamento aumenta o meu ciúme Imagino ela dançando E um outro desfrutando E um outro desfrutando E um outro desfrutando o seu perfume Eu não quero imaginar Eu não quero imaginar o fim da noite Qualquer coisa a mais eu não desfrutando Qualquer coisa a mais eu não suportaria E prefiro acreditar Na ilusão dela voltar Mas te unia Se diverte já não pensa em mim Não pensa em mim Não pensa em mim Não pensa em mim Se diverte já não pensa em mim Não pensa em mim Não pensa em mim Posso compreender Tudo teve fim Tudo teve fim Mas essa indiferença É o que dói demais em mim Se diverte já não pensa em mim Se diverte já não pensa em mim Não pensa em mim Não pensa em mim Se diverte já não pensa em mim Não pense em mim Não pense em mim Se diverte e já não pense em mim Não pense em mim